Seis pessoas com idades entre 15 e 34 anos foram detidas por policiais da Cavalaria de Nova Mutum no início da noite desta quinta-feira em uma casa na Avenida das Garças. Com o grupo, os policiais aprenderam material entorpecente, balança de precisão, além de anotações de contabilidade do tráfico de drogas. A equipe de cavalaria, através do comando de policiamento especializado, na data de hoje, no bairro Centro, próximo à Avenida das Garças, na verdade, na esquina, a equipe, há dias anteriores, já tinha recebido informações que naquele local estaria ocorrendo tráfico de entorpecente. E na informação tinha algumas características dos indivíduos que estavam realizando essa venda. Então, na data de hoje, a equipe é comandada pelo Sargento Santos. Os policiais, ao se aproximarem desse local, detectaram aí que um grupo de indivíduos, inclusive um já conhecido da polícia e também já preso pela equipe de cavalaria, pelo mesmo delito de tráfico de drogas há um tempo atrás, estariam naquele local. Foi feita a busca nesses indivíduos, encontrado certa quantidade de entorpecente, feita a busca numa kitnet, num cubico que eles estão parando por ali. Foi encontrado mais alguns materiais ilícitos, pasta base de cocaína, cocaína, maconha, além de balança de precisão e certa quantia de dinheiro. Um dos detidos já tem passagens por tráfico de drogas e estava no local junto ao bando detido. A equipe da cavalaria fez a detenção de quatro indivíduos maiores de idade e um adolescente que também estava naquele local. Eles serão enquadrados aí por conta do tráfico de drogas, por conta da associação criminosa e por conta aí da corrupção, expor menor, tendo em vista que tinha uma menor de idade naquele ambiente. Estão sendo conduzidos aqui para a delegacia, onde vai ser feito aí o boletim de ocorrência e entregues à autoridade de polícia judiciária e civil. A polícia acredita que o grupo faça parte de uma organização criminosa, sendo que um deles esteve preso na capital do estado e saiu recentemente da prisão. A princípio são simpatizantes de uma facção criminosa. Como eu disse, um dos indivíduos já foi preso pela equipe de cavalaria, condenado por tráfico de entorpecente. Foi conduzido ao Pascoal Ramos, permaneceu lá por um tempo e retornou, tem um mês, aqui em Nova Mutum e já está novamente envolvido com a venda de entorpecente aqui no município.